Hello, my dear student! Tudo bem com você? O assunto hoje é sobre a importância da atenção para a memorização no aprendizado do inglês. Baseado em que? Nas descobertas da neurociência da Suzana Herculano-Rouza, que é uma cientista que eu amo, que eu falei pra você no vídeo sobre o que aprender para o cérebro. Então, a Suzana Herculano, ela diz o seguinte, que a atenção é a porta para a memória. E é verdade, né? Por quê? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa e você é apresentado, na verdade, a uma pessoa e você está tão preocupado com o que você vai falar logo em seguida da apresentação, que você não presta atenção no nome dela. Na hora que ela fala, você não presta atenção. Então, se na hora que a informação chega até você, pelos órgãos dos sentidos, você não estiver atento nela, ela foi pelo ralo. E aí eu trouxe duas notas aqui, né? Eu trouxe uma nota de dois reais e uma nota de cem, para provar isso para você. Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa sobre a neurociência, a psicologia cognitiva, né? Aprendendo sobre o cérebro para aprender mais e melhor. E eu fiz essa pergunta, qual é o animal? Responde rápido. Qual é o animal da nota de dois reais? E qual é o animal da nota de cem? Para surpresa da galera, né? A maioria não lembrava qual era o animal da nota de dois reais. Mas alguns conseguiram lembrar qual era o animal da nota de cem. Por quê? O que para a gente aprender, repetir é importante. Mas é repetir prestando atenção. Ô Dani, o que que isso tem a ver? O que que a nota tem a ver? O que tem a ver, né? Vamos lá. Eu acho que você deve ter no seu dia a dia muito mais notas de dois reais passando pela tua mão do que uma nota de cem reais, certo? E por que que você lembrou, talvez tenha acontecido isso com você, né? Por que que você lembrou que o peixe, né? Que a garopa é o animal da nota de cem. E não lembrou da pobre tartaruguinha marinha da nota de dois. Porque como a nota de dois passa pela tua mão toda hora, você não para para prestar atenção nela. E é um valor baixo também, né? Agora, quando você pega uma nota de cem reais, você olha, você namora a nota, você vê qual é o bichinho, né? Então, veja só. Não é apenas repetir para aprender, mas é repetir prestando atenção. Tem aluno que fala, ai, teacher, eu estudo, 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 mas eu não consigo guardar a informação. Eu tenho mais conteúdo de valor sobre neurodicência para te entregar, mas muitas vezes você não aprende, porque na hora que você senta para estudar inglês ou qualquer outra matéria, você senta para estudar com o celular ligado. Então, toda hora, né? Você tem os sinaizinhos do celular, das mídias. Alguém te curtiu uma foto sua no Insta e o celular fez um barulhinho. Alguém entrou no Facebook, deixou um recado e o celular fez barulhinho. Você recebeu um e-mail pelo celular e o celular fez um barulhinho. Então, você de verdade não está inteiro naquela hora estudando aquele conteúdo. Pode ser uma das causas, né? Eu vou mostrar para você como é que você pode aprender mais e melhor e manter a informação de uma maneira mais eficaz e duradoura no teu cérebro. Mas uma das causas da dificuldade de aprendizado das pessoas é essa. É que quando você senta para estudar, você não consegue focar. Porque você divide a sua atenção com outros estímulos, com estímulos ao redor e muito com as mídias. Então, use as mídias a seu favor, né? Agora, nesse momento, você está aqui no YouTube assistindo esse vídeo. É um vídeo que entrega informação valiosa para você aprender melhor. Aí, beleza. Mas se você tiver de verdade determinado a aprender um determinado conteúdo de inglês, no momento que você estiver ali aprendendo, procure prestar o máximo de atenção. Então, lembre-se, a atenção é a porta para a memória e não basta apenas repetir. É importante que você repita prestando atenção, ok? E eu, para finalizar esse vídeo de uma maneira descontraída, eu desejo a você que você tenha daqui para frente muitas notas de R$100 na sua carteira. Aliás, se você ganhar a fluência, se você perseverar, estudar direito e melhorar a sua fluência, eu tenho certeza que muitas notas de R$100 chegarão na tua conta, né? Você pode, de repente, ganhar uma promoção, arrumar um melhor emprego e as portas da prosperidade vão se abrir para você, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Continue me acompanhando nas outras mídias. É uma alegria ter você comigo. E é isso aí. That's all for today. See you soon for another video. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho